Olá pessoal, estou aqui para gravar mais um vídeo para diferenciar a Skylive da Skyflex porque ainda tem gente que pensa que é a mesma coisa a Skylive não existe mais, não é comercializada mais esse equipamento aqui antigo, banda C, que ele tinha acesso aos canais da parabólica caso você não tivesse feito nenhuma recarga por meio dessa entrada aqui essa Skylive não existe mais só existe quem tem a Skylive, ficou com direito ou seja, eu tenho esse receptor, eu ainda posso usá-lo, posso recarregar em minha casa eu vou ter a programação da Skylive e ainda vou ter acesso a banda C da parabólica com os canais da parabólica, os canais abertos mas quem quiser a Skylive hoje não vai ter só quem já comprou, ok? diferença da Skylive para a Skyflex a Skyflex, ela está com até dois pontos você tem direito a ter dois pontos, já na Skylive só era um ponto a Skyflex também tem HD, tem canais HD que na Skylive não tinha outra coisa pessoal, a Skyflex tem um ponto negativo você não tem nenhum acesso a nenhum canal aberto se você não recarregar, ou seja, se você não recarregar não tem acesso a nenhum canal aberto então não adianta vocês pensarem que vai ter acesso aos canais abertos com a Skyflex que é comercializada hoje, que não vão ter só vão ter se pagarem alguma recarga, ok? então pessoal, se vocês gostaram do vídeo, dê um joinha aí se quiserem receber novidades, inscreva-se no canal se tiver alguma dúvida aí entre Skylive e Skyflex coloque aí nos comentários que eu vou tirar espero que vocês tenham sabido aí tenham destrinchado aí, né? a diferença entre as duas, né? e acredito que a Skylive não tem mais pra vender, né? ninguém vende mais esse receptor aqui quem tem, como eu já disse, fica com ele fica com esse trambolo em casa e ainda pode fazer recarga mas quem não tem mais, aí não tem outra opção tem que comprar a Skyflex então, até o próximo vídeo tchau